Bom, é por hoje o cestou, né? O Ivan Abdala do Tá Alugado é quem traz os detalhes pra gente curtir o fim de semana de casa, né? Conta pra gente, Ivan, o que que tem? Olá, cheguei! Então prepare a sua agenda e ponha animação nesse período de isolamento social, porque a nossa programação tá cheia de coisa boa. Se você curte a emoção das pistas, a dica é o jogo Kart Rider Rush Plus. No game imóvel, você é piloto de kart e compete com outros jogadores online. Por isso, é preciso ter uma boa conexão de internet pra completar as corridas. O jogo está todo em inglês, mas nada que impeça vocês de entender como controlar o veículo. O game está disponível para Android e iOS e o melhor, é de graça! Agora, arraste o sofá da sala e escolha aquele look confortável, porque o fim de semana está começando pra agitar a nossa quarentena. A musicista goiana Ellen Lara, um dos principais nomes da música produzida em Goiás, faz live hoje, às sete e meia da noite. O projeto Show Goianês, música regional brasileira, será transmitido pelo canal do YouTube e pelo Instagram da artista. Confere aí o convite que a Ellen nos fez. Teremos o Show Goianês! É, prosa, verso, moda, viola, muita coisa boa! Bom demais da conta? Você pode assistir no Ellen Lara Musicista no Instagram ou no Ellen Lara no YouTube. Olha, chama os parentes, os amigos, os vizinhos, vem todo mundo! Show Goianês, pro seis! Até lá! A cantora Daniela Mercury faz sua primeira live hoje, às 8 horas da noite. No repertório, ela promete cantar sucessos dos mais de 20 anos de carreira. A apresentação será no canal oficial da Baiana, no YouTube. Quem também se apresenta hoje, às 8 da noite, é o cantor Salgadinho. A live tem como objetivo arrecadar dinheiro e alimentos para a galera que atua no setor cultural, um dos mais afetados pela pandemia. O show acontece no YouTube do cantor. Mas é pra falar de amor, não fala nem nada. Saudades de uma roda de samba, né? Amanhã, a cantora Tereza Cristina vai fazer a gente superar esse sentimento a partir das 3 horas da tarde com o show Os Grandes Sambas da Minha Vida. A transmissão será pelo canal do YouTube da Artista. O samba trazendo alvorada, meu coração conquistou. E atenção, criançada! A live Patati Patatá e os seus melhores amigos acontece amanhã, às 5 horas da tarde. Então, deixe a coreografia na ponta do pé, porque não faltarão histórias, diversão e muita música. O show será transmitido pelo YouTube da dupla. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Quem gosta do som do skunk já pode preparar a sala de casa. O grupo faz uma live especial amanhã, às 8 da noite, em um lugar especial, o Mineirão. O estádio não vai estar aberto ao público, é claro. Mas com certeza vão sentir toda a emoção do show através do YouTube da banda. Se abolir a escravidão do caboclo brasileiro, do mamão educação e da outra dinheiro... E uma dupla de Tirar o Chapéu vai chegar na sua casa neste domingo. Alexandre Pires e seu Jorge chegam com a live Irmãos, a partir das 2 horas da tarde. Regada com muita música e bate-papo, a transmissão será pelos canais oficiais dos cantores no YouTube. E encerrando a nossa programação, um dos maiores nomes do Axé Music, a banda Eva, promete nos fazer tirar os pés do chão a partir das 5 horas da tarde do próximo domingo. Direto da Praia do Forte, em Salvador, o grupo vai trazer sucessos como Pequena Eva, Beleza Rara e muitos outros, pelo canal oficial do grupo no YouTube. Anotou o tudinho? Se não, fica tranquilo, dá uma passadinha na playlist do Talogado dentro do canal da TV Brasil Central no YouTube e divirta-se. Eu fico por aqui, você se puder, fique em casa e se precisar sair, use máscara e não se esqueça do álcool em gel. Tchau! Tchau! Pode deixar, Ivana. Memorizei tudo, tô ligada.